Paz do Senhor, galera, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Douglas Gonçalves, sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Eu sou casado há seis anos com a Valéria, tenho dois filhos, a Luísa de quatro anos, o Davi de dois anos e eu espero que Deus use esse tempo aqui para falar profundo no nosso coração. Eu queria agradecer ao pastor Leandro e à Aline por me convidar para fazer parte desse projeto. Eu acho que nós temos que usar todas as ferramentas possíveis para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, cinco passos para escolher certo. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 24, que fala a história de Abraão e Isaac. É o momento onde Abraão quer escolher uma esposa para o filho dele. A palavra de Deus não tem esse conceito de namoro, mas eu creio que nós podemos pegar os princípios da palavra e aplicar então a nossa cultura. E diz assim, olha, no versículo 1, Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá a minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Dá uma olhada no versículo 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaac. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, para entender qual é a tua vontade para a nossa vida. Fala conosco, Senhor. Fala através dessa tela, fala através desses altos falantes, Senhor. Fala com essa pessoa que está ouvindo hoje, Senhor. Aonde ela esteja, Pai, que o Espírito Santo pegue essas palavras, Senhor, e penetre no coração dessas pessoas, Senhor. Eu te peço, esteja conosco, Senhor, guia a minha vida, que eu não fale nada carnal, mas apenas coisas que vêm do teu Espírito para a vida dessas pessoas, Senhor. Nos ajuda a escolher, Pai, essa escolha tão importante que é a do nosso cônjuge, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu quero usar os princípios que este servo usou, que este texto contém em relação à nossa cultura. A nossa cultura é diferente da cultura quando Abraão viveu. Nessa cultura aqui, quem escolhia a esposa do filho era o pai, eram os pais. E Abraão, então, precisa escolher uma esposa para Isaac. E ele chama o servo dele, o principal servo dele. E você repara que ele manda o servo colocar a mão debaixo da coxa e fazer um juramento, um juramento com o nome de Deus. Por que tudo isso? Porque Abraão sabia que aquilo ali não era um simples casamento. Ele sabia que o que o servo dele, a função que ele estava dando para o servo dele, não era simplesmente escolher uma esposa para Isaac, para Isaac ser feliz. Não. Aquilo ali dizia respeito a gerações que viriam. Dizia respeito a uma promessa de Deus. Deus havia dito, olha Abraão, de ti farei uma grande nação e a partir da tua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Isaac tinha que casar certo, porque uma geração estava em jogo. Uma nação estava em jogo. Eu queria dizer que o seu casamento não é simplesmente um simples casamento. Seu casamento não é só para você ser feliz, para você ficar bem na sua casa e viver num conto de fadas. Não. Essa sua escolha de quem vai viver ao seu lado pelo resto da vida, com quem você vai ter filhos, com quem você vai se casar, diz respeito a gerações que virão a partir do seu casamento. Por isso, preste atenção nessa escolha. A primeira coisa que eu queria te dizer, ou o primeiro passo para escolher certo é esse. Ore para encontrar, não encontre para orar. Talvez um dos maiores erros que o pessoal tem cometido dentro da igreja é esse. A pessoa encontra alguém que ela gosta e começa a orar por aquela pessoa. Isso é um erro. Por quê? Porque se você não está num processo de oração, se você não está num processo de falar com Deus sobre aquele assunto, pensar espiritualmente sobre aquele assunto, você escolhe alguém com olhos carnais. Você usa apenas características físicas, características racionais para escolher. E aí você escolhe com base na razão, com base na sua carne e aí você coloca isso em oração. Não faz sentido. Por isso que a dica aqui, o princípio que eu enxergo aqui é você ora antes até mesmo de escolher alguém. Você tem que estar em oração para Deus guiar os teus olhos, para que os seus olhos estejam em alguém que é para você. Interessante que a primeira coisa que esse servo faz ao chegar na terra de Abraão é orar. E ele se ajoelha, ajoelha até mesmo os camelos e começa a orar. E a oração dele é essa. Senhor, vai vir muitas mulheres até a fonte e mostra qual é a seta. Senhor, eu tenho algumas características que eu quero e pelo que eu reparo aqui, a principal característica que ele queria nessa moça era que ela fosse serva. Porque diz respeito ao coração, diz respeito a uma beleza interna. E aí ele faz essa prova com Deus e durante a oração, a Bíblia diz que ele não tinha nem terminado a oração, aparece Rebeca. Eu vim dizer para você o seguinte, durante o seu processo de oração, Deus vai enviar a pessoa certa. Durante o seu propósito com Deus, Deus vai enviar a pessoa certa. Ele vai abrir os seus olhos e você vai enxergar a pessoa certa. Tem uma história muito interessante de um rapaz que já estava com uma idade avançada e não tinha encontrado ninguém, não havia casado. E aí ele, num momento de desespero, entrou na igreja e falou, Senhor, eu não aguento mais. Ele se ajoelhou no banco e falou, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais ficar sozinho, eu não aguento mais todo mundo namorando, todo mundo casando e eu não. Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor. E hoje, hoje é a data limite, Senhor. Então é o seguinte, Deus, eu vou terminar essa oração, eu vou falar amém. Quando eu falar amém, eu levantar a minha cabeça, Senhor. Eu vou, a primeira mulher que eu ver, que for solteira, eu vou casar com ela, Senhor. Eu vou entender que é ela, Senhor Jesus. O que aconteceu? Enquanto ele estava orando, uma moça, uma mulher também da igreja, que estava na mesma situação, que não arrumava ninguém, ouviu a oração dele. E aí, ela não era assim das mais bonitas, ela não era daquelas que são as mais atraentes, tinha algumas coisinhas ali que desagradavam. E aí, ela falou, não, minha oportunidade. Ah, agora é a minha hora, né? Com aquele sorriso, faltando um dente, com aquele olho atraente, sabe? Um atrai o outro. E aí, ela pegou e falou, o que eu vou fazer? Vou ficar posicionada aqui, bem na frente dele. Quando ele falar amém, ele vai abrir os olhos e vai me ver. E o jovem ali, Senhor, é agora, Senhor. É agora, Senhor. É oportunidade, Senhor. Prepara, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos e viu aquela moça, ele fechou correndo e falou, Senhor, brincadeira tem hora, Senhor. Brincadeira tem hora e essa não é a hora. Eu não sei se você está usando esse método, eu só vou te dizer isso e não funciona, tá? O que eu estou dizendo é você ter uma vida de oração. E durante essa sua vida de oração, de paixão por Cristo, de relacionamento com Deus, ele vai aguçar os seus olhos espirituais, para você enxergar quem é para você. Faça essa oração, Senhor, que as pessoas que não é para mim, o Senhor torne invisível, que não me atraiam. Senhor, mas só me atraia as pessoas que têm um propósito teu na vida, delas ao meu respeito, Senhor, que vão se juntar a mim para estabelecer o reino de Deus na Terra. Em segundo lugar, segundo passo para escolher certo é ouça as suas autoridades. Ouça as suas autoridades. Como eu disse, nessa época o pai escolhia. Então eles davam muito ouvidos à autoridade deles. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas falando, que absurdo, né? O pai escolher o marido da menina, ou o pai escolher a esposa do rapaz, que absurdo. Mas sabe que, analisando bem, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem você acha que saberia escolher melhor um marido? Uma menina de 16, 17 anos, que não viveu nada na vida, que não sabe absolutamente nada a respeito de amor, relacionamento, de crises, de dificuldades. Ou um pai de 40 anos, que já é casado, que já viveu experiências, que conhece as malícias, que conhece as pessoas. Quem você acha que escolheria melhor? É claro que eu não estou aqui falando que o seu pai, que os pais têm que escolher para os filhos, não. Mas eu estou falando o seguinte, deixe os seus pais se envolverem nessa decisão. Eles, depois de Deus, são a maior autoridade sobre a sua vida. São a maior autoridade aqui na Terra, a ponto de Deus colocar eles nos 10 mandamentos, gente. Honre teu pai e tua mãe. E parte da honra é dar ouvidos a eles. Dê ouvidos ao teu pai e à tua mãe. Não ignore a instrução deles em relação a esse assunto tão importante. Sabe por quê, gente? Seus pais te amam tanto, mas tanto que o amor deles assina que eles são as pessoas mais indicadas para te dar uma dica em relação a isso. Para se envolver nessa escolha. Então, ouça as suas autoridades, principalmente os seus pais. Antes mesmo de se declarar para a pessoa, chegue para o seu pai, para a sua mãe ou para as pessoas que te criaram, fale assim, olha, eu estou gostando de fulano e de tal. O que vocês acham? Eu fiz isso. Quando eu me apaixonei pela minha esposa, Valéria, eu cheguei para o meu pai. No caso, eu conversei com a Valéria e eu descobri que ela gostava de mim também. E aí nós chegamos e eu falei, olha, Valéria, eu queria namorar com você, mas eu preciso pedir autorização do meu pai. Nossa, Douglas, mas você é homem. Você não tem que falar com o pai dela? Não, eu preciso falar com a minha autoridade. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, você conhece a Valéria? Filha do Sabino, filha da Cris. Então, eu estou gostando dela e eu estou pensando em namorar com ela. O que o senhor acha? O senhor aprova? E aí meu pai aprovou. Aí eu fui falar com os pais dela, os pais dela aprovaram e nós começamos a namorar. E foi tudo uma bênção. Namoramos três anos, tivemos os nossos filhos e tem sido uma bênção trabalhar para o reino de Deus ao lado da Val. Val, te amo. Ouça também os seus pastores, ouça também o seu discipulador, ouça também o líder de jovens, porque na multidão de conselhos há sabedoria, diz lá em Provérbios. Então, busque a autorização das suas autoridades. Eles são voz de Deus na sua vida. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, lá em 1 Samuel, quando Samuel se muda para viver junto com Eli. E Eli era o líder de Samuel, ele estava treinando Samuel. E aí Samuel está um dia lá deitado e de repente ele ouve uma voz dizendo, Samuel, Eli, estranha aquilo, se levanta e aonde que ele vai? Vai lá na cama de Eli e fala, pois não senhor, o senhor me chamou? E Eli fala, não, volte para a sua cama, vá dormir. E Eli volta e deita e ele ouve, Samuel, ele fala, se levanta? e pensa, acho que Eli está me chamando, vai lá e fala, Eli, você me chamou? Ele, não, filho, volta para dormir. E aí ele, pela terceira vez, novamente, ele ouve aquela voz e ele vai até Eli. Sabe o que eu entendo nesse texto, gente? Que a voz de Deus se parece muito com a voz de nossos líderes. Que a voz de Deus se parece muito com a voz de nossos líderes. É claro que tem líderes hoje que estão dando mancada, mas se o seu líder falar algo bíblico para você, segue a voz de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, eu queria deixar a seguinte dica para você, case com alguém da família. Que é isso, Douglas? É incesto? Não, calma. A família da fé. Abraão, ele fala assim para o servo dele, jura, por Deus que está no céu, que você vai escolher para meu filho, uma das filhas dos meus parentes. Que você vai lá na minha casa, na minha terra para buscar uma filha. Não pega filhos aqui dos cananeus. Não pega uma moça aqui dos cananeus. Por quê? Porque eles não adoram o mesmo Deus que nós. Porque eles não estão no mesmo caminho que nós. Abraão estava rumo à terra prometida. Abraão estava numa viagem onde Deus o chamou para iniciar. Sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. Ele estava nessa viagem. E ele queria uma moça que também estivesse nessa viagem. Ele queria uma moça que também tivesse esses princípios. Que fosse da mesma família. Que tivesse o mesmo pai. Então por isso, não procura lá fora, gente. Você está rumo ao céu. Como é que você vai casar com alguém que está rumo ao mundo? Não faz sentido. Então procure lá fora. Procure aqui dentro. Ou dentro aí da sua igreja. Dentro da família da fé. Procure alguém que tenha os mesmos princípios. Adora o mesmo Deus. Eu acho muito interessante o que a Sara Shiva diz. Ela fala assim, Eu me recuso a amar alguém conjugalmente que não ama o meu Jesus. Eu me recuso. Sabe, gente, qual é a maior prova de amor de alguém por você? Ela dizer assim, Eu amo Jesus muito mais do que eu te amo. Nossa, isso é lindo. Eu quero que a minha esposa ame Jesus infinitamente mais do que ela me ama. Sabe por quê? Porque Jesus é infinitamente maior do que eu. Eu preciso amar Jesus infinitamente mais que a minha esposa. Isso é um favor que eu faço a ela. Porque se eu idolatralho, eu transformo ela num demônio. A palavra de Deus diz. Então, procura aqui dentro. Gente, fale com pessoas que casaram com alguém de fora e pergunte a experiência delas. Mas fale com umas 20 pessoas. Talvez nessas 21 tenha dado certo. Ah, minha esposa se converteu depois. Ah, meu marido se converteu depois. Mas é um caso. Eu te apresento mil que deram errado. Eu te apresento mil que a pessoa já está divorciada ou está vivendo um inferno em casa ou tem que professar a fé dela super calada e cautelosamente. Por quê? Porque escolheu alguém de fora. Como é que você vai ser um com alguém que não adora o mesmo Deus que você? Como é que você vai ser um com alguém que não está indo no mesmo caminho que você? Escolha alguém da família. Em quarto lugar, não escolha apenas com os olhos. Não escolha apenas com os olhos. Eu acho interessante nesse texto aqui que o servo está orando, pedindo para Deus alguém. De repente parece Rebeca. E a Bíblia enfática em dizer que Rebeca era linda. Que ela era maravilhosa. Mas o servo, ao ver que ela era linda, ele não pegou e anulou o plano, o propósito que ele fez com Deus. Ele não falou assim, já que você é linda, não precisa nem pegar água nada. Não precisa nem dar água para os camelos. Vamos lá, você é linda, vamos casar. Não, apesar de ela ser linda, ele chegou para ela e falou, tenho sede, será que você poderia me dar água? E ficou de olho, porque mesmo sendo linda, se ela não dá água para ele e não dá água para os camelos, acabou. Não é ela, porque não era a beleza que ele estava atrás. Era caráter. Era uma moça serva. Por isso, o que eu quero falar para você é isso. Não escolha apenas com os olhos. É lógico que a parte da beleza é importante. Nós somos seres humanos, vamos casar com outros seres humanos, tem que ter atração física. Atração física é um dos sinais de Deus que essa pessoa é para você. Se você não acha ela bonita, se você não se atrai por ela, não é para você. Porque Deus quer que a gente se atraia pela pessoa. Agora, não é tudo e não é o primordial, não é a primeira coisa da lista. Não escolha apenas com os olhos. Eu vi uma história interessante, o pastor que me discipula, o pastor Salomão me contou, que ele morava no Rio e lá no Rio, um dia, ele viu na frente dos mercados, estava vendendo o pessoal, vendendo ovos de Páscoa. Na época da Páscoa, e eram os camelôs, vendendo ovos de Páscoa. E os pais iam todos felizes e compravam os ovos, porque é tudo ovos de marca, e assim, três vezes é mais barato que no mercado. Eles compravam e guardavam para o dia da Páscoa. Chegava no dia da Páscoa, pegava aqueles ovos da Nestlé, da Lacta, e entregavam para os filhos. E os filhos, louco para comer chocolate, corriam, abriam, e quando eles abriam, tinha um abacate lá dentro. Tinha um abacate lá dentro. Não era chocolate. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes, a embalagem é linda, mas o que tem por dentro? Minha pergunta é, você prefere chocolate em uma embalagem simples, ou você prefere uma embalagem linda e um abacate dentro? Você é um chocolate ou um abacate? Porque a maioria das embalagens são bonitas. Porque você vai na loja e compra lá, e fica lindo. Vai lá, faz uma maquiagem, até mesmo uma plástica, e fica lindo, mas por dentro. É só o Espírito Santo que transforma. Um espírito de servo, humildade, mansidão, é fruto do Espírito. É só o Espírito Santo. Por isso, não escolha apenas com os olhos, porque você vai acabar levando para casa um abacate. E quando você casar, você vai abrir e ver que não era o que você imaginava. Então, cuidado para não se deslumbrar com a embalagem e esquecer do primordial, o interno. Eu falo que, às vezes, eu estou em casa, eu brigo com a Val, e no meio da discussão, em nenhum momento, e nunca aconteceu de eu falar assim, ah, eu não vou brigar com você, você é tão linda, não dá para brigar com você. Nunca. Porque no meio da discussão, no meio da confusão, o que importa é caráter. O que sustenta casamento, gente, é caráter. É integridade. E isso não se apresenta na roupa, isso não se apresenta nos olhos azuis, isso não se apresenta no cabelo bonito. Por isso, não escolha apenas com os olhos. E por último, escolha alguém puro. É, escolha alguém puro. A Bíblia diz que Rebeca era virgem. E por que esse último passo eu não coloquei escolha alguém virgem? Porque virgindade não é sinônimo de pureza. Eu conheço muitas pessoas, eu conheci que são virgens, mas que não são nem um pouco puras. E conheço pessoas também que não são mais virgens, por causa do passado, mas que hoje são pessoas puras. Então, por isso, procure alguém puro. Gente, sexo é um presente de Deus. É um presente de Deus para o casal. Foi Deus que desenhou. Não fica pensando que sexo é coisa do diabo, não. Sexo é coisa de Deus. O diabo veio tentando deturpar a ideia. Mas dentro do casamento é um presente de Deus para o casal. Eu falo que sexo é um presente. Eu não sei se você tem costume, você cresceu nesse ambiente de receber presentes. Eu cresci, minha família sempre deu presentes. Aniversário, Natal, Dia das Crianças. E eu lembro que, principalmente no Natal, a gente escolhia um presente mais bacana. Porque Natal era a data de receber presente. E aí, eu ia lá, escolhia e já ficava falando para o meu pai e para a minha mãe. Olha, eu quero um patins. Olha, eu quero isso. Eu quero um videogame. Olha, eu estava vendo lá o videogame, não sei aonde. E aí, vamos dizer assim, que lá para o dia 15, meu pai e minha mãe saíam para fazer compras de Natal. E depois voltavam à noite com aquele monte de sacola, aquelas caixas embrulhadas. Só que, gente, era dia 15 ainda. E uma criança, 10 dias, é como 10 anos. Meu Deus, só dia 25. Meus pais só davam no dia 25 o presente. Agora, imagina que eles escondem os presentes. E aí, um dia, eles saem. Eles... O meu pai e minha mãe saem e deixam eu sozinho em casa. E está sozinho eu e o meu presente. E aí, eu vou lá no quarto, olho embaixo da cama, olho em cima do guarda-roupa, abro todos os armários e, de repente, encontro uma caixa escrito Douglas. Falo, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus do céu. O coração até acelera. E eu não aguento, pego o presente e começo a dar uma palpada. Sabe a palpada? Começo a dar uma olhada, dar uma palpada, passo a mão. Falo, não, 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 sabe? É culpa, toma conta, não guardo e vou embora. Só que aí, um outro dia, meus pais saem de novo e eu fico sozinho de novo com o presente. Aí, dessa vez, passar a mão, dar uma palpada já não é o suficiente. Eu quero dar uma abridinha, para dar uma olhadinha a marca, para ver o que tem dentro, para ver se eu vou gostar. E aí, eu abro e, na outra, eu coloco a mão dentro até que eu não aguento e tiro para brincar. Abro o presente e brinco. Cheio de culpa e não brinco direito, porque em qualquer momento podem nos pegar, aquilo está errado. Não brinco direito e devolvo e coloco o presente, mas agora a embalagem já não fecha direito. E aí, chega o Natal. E no Natal, meu pai, minha mãe vem e entrega o presente para mim e eu tenho que fingir uma cara de surpresa. Porque eu já sei o que é. Será que são presentes, gente? E a minha pergunta é, será que na lua de mel o seu marido vai ter que fingir uma cara de surpresa? Será que a sua esposa vai ter que fingir uma cara de surpresa? Nossa! Eu espero que você trate bem esse presente. Sexo, gente, é um pacto. Sabe que não é à toa que existe algo na vagina da mulher chamado ímen? É. E quando há uma primeira penetração, aquele ímen é rompido e há um derramamento de sangue. E o sêmen também é sangue, ou seja, sexo é um pacto de sangue. Sexo é uma aliança. Existe essa aliança de ouro, mas existe uma aliança muito maior, que é uma aliança de sangue feita entre o rapaz e a moça, o noivo e a noiva. Na verdade, Deus considera isso o casamento. Quando os dois se tornam uma só carne, os sangues se misturam. E é tão real isso que se a pessoa tiver uma doença, você pega. Porque os sangues se misturam e ali é feita uma aliança de sangue. Por isso que quando Deus foi fazer uma aliança com a gente, o filho dele teve que derramar sangue. Então, gente, sexo é mais sério do que você imagina. Será que você não fez alianças no passado que hoje você precisa quebrar? Porque sexo é um pacto e um pacto de sangue. Por isso, seja mais criterioso em relação a isso. Seja santo em relação a isso. Sexo é apenas depois do casamento. É apenas com a pessoa que diante do altar, diante de testemunhas, declarou. Eu vou ficar o resto da minha vida com você. Na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, eu vou estar ao seu lado pelo resto da vida. É com essa pessoa que você faz uma aliança. É com essa pessoa que você se torna um. É com essa pessoa que você mistura o seu sangue. É claro que se hoje, se você errou no passado, se você teve alianças com outras pessoas no passado, Deus é poderoso para quebrar todas elas. Basta você humildemente reconhecer o seu pecado e pedir perdão ao Senhor e andar em santidade daqui para frente. Sabe, você que errou, eu tenho uma palavra para você. Meu filho, Davi, eu sempre ajudo minha esposa dando banho nele. E, meu, ele está grande agora, então ele faz uma bagunça, gente. Ele pula na banheira e a água espirra em mim. Ele quer levar brinquedos para a banheirinha lá. E a água me molha toda. E para lavar ele é um transtorno. Mas eu consigo. Aí eu pego ele e coloco ele no trocador. Coloco ele deitado no trocador e aí começa uma luta de jiu-jitsu, gente. Aí ele quer virar, ele quer olhar para a parede, ele quer pegar um brinquedo e eu ali secando ele. Tem que secar tudo, senão assa, né? E eu seco ele tudinho e tal. E aí, de repente, ele bate o pé nas coisas, derruba as coisas. E aí eu pego, seco tudo. Aí eu pego a fralda. Mas antes de pôr a fralda, a gente tem que passar pomada para não assar. Aí você pega a pomada e passa tudo no bumbumzinho e tal. E aí você fecha a fralda. Aí você fecha a fralda e aí você vem com aqueles macacão. Porque onde eu moro é frio, então tem que colocar aqueles macacão neles. E, gente, aqueles macacão tem 750 botões. E você vem abotuando, fechando, fechando um por um dos botões e tal. E você fecha tudo e você consegue. Aí, de repente, você vai lá e você precisa pentear o cabelo dele. E você pente o cabelinho e aí você precisa passar perfume. Aí você passa um perfuminho e aí você precisa passar cotonete no ouvido. E você faz tudo e aí você termina, gente. E aí ele está lá, lindão, cheirosão, sabe? Eu pego ele, levanto assim para o alto, tipo Simba, assim, sabe? E contemplo a minha obra. Mas algumas vezes, quando eu faço isso, quando eu termino, estou levantando ele e eu vejo um sorrisinho. E eu penso que é de agradecimento, mas aí ele faz assim, ó. Eu falo, não é possível. Ah, isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí eu sinto aquele cheirinho. Eu falo, não é possível. Você acabou de tomar banho, menino. O que eu faço? Deito ele de novo no trocador. Abro os 750 botões. Abro a fralda. E aí tem uma surpresa. Porque a pomada fresca misturou com o negócio. Gente, é uma coisa de doido. Quando você tiver filho, vocês vão ver. É uma coisa de doido aquilo ali. Mas não tem problema. A gente limpa, pega o lencinho e começa a passar e limpar tudo. Gente, mas gruda. E às vezes escapa o dedo do lencinho. E aí você coloca a mão naquele negócio. Mas não tem problema. O nosso filho, você limpa ali. E aí sabe o que eu faço? Eu pego aquela fralda suja e jogo no lixo. E fico com o meu filho pra mim. E se o Davi fizer necessidade de novo na fralda. Eu pego a fralda suja, jogo no lixo e fico com o meu filho pra mim. E se dez vezes no dia ele fizer caca. Eu vou colocar a mão naquela caca. Eu vou limpar o meu filho. Vou jogar a fralda fora e fico com o meu filho pra mim. Se eu sou um pai mau, não jogo o filho fora. Você imagina o nosso Deus que está no céu. Ele nunca vai te jogar fora. Hoje ele está disposto a colocar a mão nessa caca aí. Limpar você. Jogar esse negócio fora, o seu pecado. E ficar com o filho dele pra ele. Deus não joga filho fora. É lógico que ele não aceita o seu pecado. Ele quer te limpar. Ele te acolhe da forma que você está hoje. Com suas experiências, com seu passado. Ele te acolhe. Mas ele quer te limpar. Ele está disposto a colocar a mão nisso aí com você. Se hoje você estiver disposto a permitir. Ele nunca vai te jogar fora. Ele é o teu pai. Você é o filho dele. Gente, obrigado pela honra de estar aqui. Todos esses cinco passos que eu falei, está no livro. Quero casar certo. Que eu escrevi com o meu pai, o pastor Josué Gonçalves. Quero casar certo. Se tiver oportunidade, conhece lá esse livro. Nós temos um ministério chamado JesusCop. Quero que você acesse nosso site. JesusCop.com. Tem mais pregações. Tem vídeos curtos. Tem muitos artigos. Tem muita coisa lá. E estamos forte lá. Nosso púlpito é o Facebook. É o Twitter. É o Instagram. Então segue a gente. Arroba JesusCop. Jesus UnderlineCop. Ali no Instagram e no Twitter. E no Facebook a página é JesusCop. Vai ser uma honra vocês acompanharem a gente. Obrigado. Obrigado, pastor Leandro. Obrigado, Aline. E a todos que assistiram. Que Deus abençoe vocês. Que vocês casem muito certo. Para a honra e glória do nome do Senhor. E que a gente se veja lá no céu. Um beijão. Deus abençoe.